MEN BASAR Estamos aqui próximo ao MEN BASAR Na Índia Vamos dar uma olhadinha aqui Vou mostrar para vocês aqui Estou cansada Uma loucura aqui Tem feito uma estação de trem E é isso ai A gente está na parte No meio aqui Entre a Delhi antiga E a New Delhi Marquei Sim Tchau MEN BASAR E A TORREMA MEN BASAR alleviate o restante MEN BASAR DEFENSE DEFENSE MEN BASAR 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 Beleza, depois eu filmo mais aí